Existe muita vaidade na comédia, né, velho? Em qualquer lugar do mundo. O comediante é um ser vaidoso. Regocêntrico, pra caralho. Um regocêntrico, porque é um cara que tá acostumado a subir no palco e o trabalho dele é ganhar palma de gente estranha. É. Então já é um negócio meio estranho. Se você parar pra pensar, você acredita que as palavras que saem da sua boca valem dinheiro. Olha isso. É prepotente. É muita coisa. Mas a primeira pessoa que você dividiu o show, que você falou assim, ó... Caralho, cara. Não, amor. O que pra mim é foda é o seguinte, cara. Porque quando a gente começou a fazer stand-up comedy aqui, não tinha YouTube, né? Era 2004. O YouTube foi mesmo começar a bombar em 2006, 2007. Começou a bombar. Então assim, a gente tinha um CD. Que era um CD que um cara conseguiu. Que tinha um negócio que eram os Comedy Central Presents. Sim, 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 sim. Eram os especiales de meia hora dos comediantes. E ali tinha, olha só. Era um comercial especial de meia hora que eles gravaram nos anos 90. Que chegou pra gente só em 2006. Ou 2004, 2005. Era a referência que a gente tinha. Então ali tinha Todd Berry, Brian Regan, Jim Gaffigan, Ted Alexandre. Esses caras todos hoje que eu assistia lá atrás estão dividindo comigo, assim, sabe? Isso é muito foda. Então é do caralho. Mas é o que eu tô te falando. O que às vezes me frustra, até é bom ter essa conversa, porque às vezes eu não sei contar essa história. Você ainda é com medo ainda. Não, tem que perguntar pra que todo mundo saiba o que tá acontecendo. Eu acho que ficar falando de mim é meio patético. Eu acho que é meio patético quando não é uma entrevista. Vou ficar eu lá meio... Sabe o que eu vou fazer agora? Provavelmente, tá quase certo. Vou fazer um documentário. De como é que você tá lá? É. Um documentário de eu lá e tal. Agora assim, ainda tô dividido. Porque por um lado fala, todo mundo fala, pô, faz um documentário, mostra aqui, a gente quer ver como é que é a cena. Tudo isso que você conta, a gente quer ver acontecendo. Eu vou gravar provavelmente o meu especial esse ano, tá? Sim, sim, sim. E aí vai culminar com o especial, o documentário. Aí eu paro pra pensar e falo, documentário, Matheus, documentário sobre mim mesmo, coisa ridícula. Ridículo, ridículo, ridículo. Quando você entrou, eu tava nervoso, mano. Tava mesmo? Eu lembro que eu, o Afonso e o Dia, a gente tava assim, eita, caralho, e agora, e agora, meu Deus do céu, por favor, não vai passar vergonha que a gente tá vendo aqui agora, hein, moleque do caralho. E aí você chegou lá, e aí, puta... Mano, você fez a piada do Attention Please, Mr. Jose Clayson, mas você fez ela adaptada pra lá. E aí a gente, quando você fez, a gente falou assim, ó, o filho da puta é bom mesmo. Pra você ter uma ideia de como você não fala inglês, Ventura, vou fazer questão de te interromper. Eu nunca fiz essa piada em inglês. Não sei da onde você tirou. Não, você trocou o caralho. Eu não fiz Jose Clayson. Não, você não fez Jose Clayson porque você mudou outro nome. Não mudei, eu não faço essa piada. A gente fala dessa piada até hoje. Eu tô te falando, no dia que você foi me assistir, eu não fiz isso. Então o cara ficou boiando e vendo as mesadas. Não, não, não. O que pra mim é muito bom. Não, você tá fazendo piada. Juro pela minha vida. Peraí, você... Vida do meu filho. Será que você comentou que você tava fazendo depois que a gente tava trocando essas ideias? Ah, talvez eu tenha te contado. Alguma coisa assim, né? Não, eu te contei. Acho que alguém me perguntou, você já traduziu? E eu falei, puta, tem certas coisas que eu traduzi. Sim, e aí você falou que você tinha mudado por um nome. Mas não fiz no palco não, velho. Tá bom, cara. Vai fazer uma docinha no TikTok aqui pra ver. Não, o que eu tô falando é, porque você fez do time. Quando eu via você se apresentando lá, eu falava, caralho, mano, olha que doideira. Ele, quando tá falando em inglês, a voz dele muda, porque muda. Mas o time não mudou. A sua entrega, o delivery do bagulho, não mudou, tá ligado? E a gente toda assim que a gente conseguia identificar alguma outra piada, a gente falava, caralho, que foda. Funciona mesmo. As ideias que a gente teve em português, elas em inglês também funcionam, tá ligado, mano? Funciona, funciona. É o que eu te falei. O que eu te falei. O que ajuda é o estilo do que eu faço. Também me ajuda muito. Porque o meu negócio é texto, minhas observações não têm muita referência. Então tem certas coisas que me ajudam nessa tradução. Mas, brother, piada boa é piada boa. E você faz várias. E se piada boa vai funcionar. Você tava emocionado de verdade quando a gente tava lá, né? Tava feliz, claro. Você tava feliz mesmo, tipo assim, que você tava... Porra. Tava feliz porque é a oportunidade que eu tenho de mostrar isso pra galera que vem no mesmo lugar que eu venho, entendeu? Eu vou falar uma parada agora, seu desgraçado. Olha só, como que você... Tipo assim, você sempre foi um moleque que é... Moleque, eu tenho 47 anos. Dá pra falar com ele, não? 47? 47? Obrigado, na verdade eu fiquei feliz. Você nunca foi de demonstrar muito, sacou? Você não é um cara que é que nem eu que já... Salve, caralho, já cumprimento, já dá um abração. Você é o Rafinha, pô. Você chega, como é que tá? E aí, demora um tempo pra você ver a gente e ter um sorriso de primeira. Tá ligado? Não é a primeira vez que você chega e o Rafinha fala... Eu sou assim, Matheus. O Rafinha só fala assim, ó. E aí, tudo bem com você? Aí agora você já me vê e fala, ô, brother, como é que você tá? Não, eu gosto de você. Não, tô falando que vai melhorando os nossos contatos conforme vai passando. Você se apresentou lá e aí eu sentei na mesa e eu ainda até tava filmando, você não viu, mas eu sentei na mesa e eu falei assim, só pra você ver como é que o Rafinha tava feliz aquele dia. Falei, aí Rafinha, na moral, mano, botou pra fuder. Você beijou a minha mão. Eu beijo? Mas eu sou... Não, irmão, ele beijou a minha mão. O Afonso falou, ele beijou a sua mão. Eu falei, credo, que maluco porco. Por que ele tá beijando a minha mão? Foi da hora. Beijo. Ó, parabéns por esse momento que você tá vivendo. A gente tá torcendo pra caralho. Obrigado, irmão. E você segue sendo nossa referência, viu, mano? Ela não me joga essa resposta. Não me joga essa resposta.